Seremos implacáveis na defesa da história da Justiça Eleitoral. Calar é consentir. Dentro de seu campo de atuação, a Justiça Eleitoral, ao longo de seus 90 anos, tem assegurado com reconhecida excelência a rigidez de mecânicas elementares para o processamento pacífico dos dissensos coletivos, na escolha de representantes do povo e, assim, para a manutenção da estabilidade político-social. Há que se respeitar desse modo a dimensão de sua grandeza histórica, extraída do seu longevo papel de agente da paz e garante fiel do poder e da vontade das cidadãs e dos cidadãos. Dos tempos das urnas de lona, há a era do voto eletrônico, referendado por especialistas independentes e por diversas instituições públicas como um paradigma de integridade para todo o mundo. Há que se levar a história a sério. A Justiça Eleitoral é, para todos os efeitos, ao lado das instituições constitucionais, incansável fiadora da democracia e limite às alternativas opressoras do passado. Dentro desse contexto, as investidas maliciosas contra as eleições constitui em si ataques indiretos à própria democracia, tendo em consideração que o circuito desinformativo impulsiona o extremismo. O Brasil merece mais. A Justiça Eleitoral brada por respeito e alerta não se renderá.